Em Barcelona, 1992, o clima também estava quente e úmido, apesar da maratona feminina ter sido disputada à noite. Tanto a prova masculina como a feminina tiveram chegadas emocionantes. A subida final até o estádio Montui foi um duro teste para os atletas. A prova das mulheres foi uma batalha clássica entre a russa Valentina Iegorova, de 28 anos, representando o time unificado de Vermelho e Branco e a japonesa Yuko Arimori. A dupla correu junta por 24 minutos até que finalmente Iegorova tomou a frente. Mas sua liderança ao entrar no estádio era muito frágil, para dizer o mínimo. Mas foi suficiente. Iegorova ganhou por seis segundos. Foi a menor margem de vantagem de todas as maratonas olímpicas de mulheres. Quando a tensão da batalha passou, houve um momento tocante entre as duas grandes atletas. A prova masculina distribuiu a primeira medalha dos jogos. E que corrida foi aquela? O coreano Hwang Yong-sho na esquerda e o japonês Koichi Morishita correram lado a lado por quilômetros e quilômetros. Numa das maiores batalhas dos jogos de Barcelona. Os dois sofriam muito calor, mas eles nem pensavam em desistir. Os dois sofriam muitoラ, mas eles nem pensavam não te escrever isso. Nósasmimigas de pegar a comparação de mulheres. Os dois ficam comeeatas. Samuimigas de guardaança de cidade e lesion seeços es stere��라고요. Juan entrou o primeiro no estádio. Ele tinha finalmente quebrado a resistência de seu rival na devastadora subida do Montwick. Ele estava extasiado. A medalha de ouro de Juan foi talvez um justo tributo a seu grande compatriota Song Ki-chung, que 56 anos antes deste mesmo dia, tinha vencido a maratona, mas foi proibido de representar a sua Coreia. Para Morishita, o consolo de uma medalha de prato olímpica apenas 22 segundos atrás do ouro. Os dois atletas estavam tão exaustos depois de sua batalha que precisaram de atendimento médico. Para a Coreia, foi a segunda medalha de ouro nesta prova, mas a primeira onde foi possível ouvir seu hino nacional.